Sustentabilidade. O presidente Lula assinou dois decretos para promover o protagonismo dos catadores no reaproveitamento de materiais recicláveis e reutilizáveis no país. Catadores de todo o país participaram do evento em Brasília, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Os decretos assinados pelo presidente Lula foram construídos com a ajuda deles. Projetos de catadores, inclusão social, os protagonistas têm que estar presentes e aqui estamos nós. O primeiro decreto institui o programa Diogo Santana Procatadoras e Catadores para Reciclagem Popular. É a recriação do antigo programa Procatador, extinto pelo governo anterior. O segundo decreto cria três novos instrumentos. O certificado de crédito de reciclagem, o certificado de estruturação e reciclagem de embalagens em geral e o crédito de massa futura. Não existe o processo de reciclagem sem o trabalho dos catadores e das catadoras. São esses homens e mulheres que reinserem o material no ciclo de produção, transformando o que é considerado lixo em mercadoria novamente. É possível que grande parte dos resíduos retorne ao ciclo produtivo como matéria-prima, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa e evitando que os resíduos sejam redepositados em lixões, contaminando o solo, a água, causando doença para a vida das pessoas. O Brasil tem cerca de um milhão de catadores. A intenção é fortalecer e aprimorar o setor de recicláveis e reutilizáveis no país. A expectativa é melhorar as condições de trabalho, ampliar as oportunidades de inclusão social e econômica e expandir a coleta seletiva de resíduos sólidos, a reutilização e a reciclagem. Esse é o primeiro passo de uma caminhada muito longa que nós temos que fazer para que vocês sejam transformados em cidadãos e cidadãs plenos. O povo brasileiro está participando da reconstrução desse país.